Neste vídeo Pokédex, será analisado o Pokémon Widow e todas as suas possíveis evoluções até o presente momento. Widow, o Pokémon inseto peludo, dos tipos inseto e venenoso. Cuidado com o ferrão afiado em sua cabeça, esconde-se na grama e nos arbustos onde come folhas. Kakuna, o Pokémon casulo, dos tipos inseto e venenoso. Capaz de se mover apenas aos poucos, quando em perigo, pode esticar seu ferrão e envenenar seu inimigo. Beedrill, o Pokémon abelha venenosa, dos tipos inseto e venenoso. Tem três ferrões venenosos nas patas dianteiras e na cauda. Eles são usados para espetar seus inimigos repetidamente. Através de uma mega evolução, se torna Mega Beedrill, o Pokémon abelha venenosa, dos tipos inseto e venenoso. Suas pernas se tornaram ferrões venenosos. Ela apunhala sua presa repetidamente com os ferrões em seus membros, dando o golpe final com o ferrão em sua parte traseira. Através de uma mega evolução, se torna o ferrão em sua parte traseira.